Tô na trave de novo! GOOOOOOOL! Nota boa o Magnus! Jaquinha honra a camisa número 16! Ela comemora bastante depois de uma falha da Jana! Roubou essa bola, Jaquinha! Tocou a bola, bateu na trave, foi na trave de novo, voltou pra ela! Ela mandou pro fundo da rede, o Tabuão Magnus abre o placar! Jaquinha 16 é a dela! 1 para o Tabuão Magnus, 0 pro Cerque Paulinho japonês! E a marcação pressiona aqui! Mas é o primeiro tempo, por enquanto, 1x0 pro Tabuão! Vai a Vanessa! Toca a bola pra Jana! Vai tentar disputar a bola com ela! E aí, o jogo tá parado de novo! A Cláudia chegou por ali pra atrapalhar a vida dela, a camisa número 7! E deu a falta da Lívia! Deu a falta da Lívia, hein? Deu a falta da Lívia! E agora vai ser tiro livre direto! Paulinho japonês já falava, tava cedo demais! Tava cedo demais, né? E a galera participando com a gente aqui, o Diego falou que o Ale, preparador de goleiros da seleção, também tava lá! Então era 5 da equipe do Tabuão! É por isso que a galera participa com a gente aqui, né? Foi importante, né? A participação da galera! Ajuda a gente! Isso que é legal! A gente só agradece aí! Se inscreva no canal, hein, galera! Da CBFS e também da N Sports! E depois tem o canal do Paulinho japonês, que daqui a pouco a gente vai dar a cura de GOOOOOOOL do Sérquio! Pro Minha Honra, a camisa número 4! Bateu com uma categoria danada no cantinho, a Desi foi pra bola, mas não conseguiu pegar! O Sérquio empata a partida! Um para o Sérquio, um também pro Tabuão! O Paulinho japonês! Gol da Bruninho! O Sérquio cometeu 4 faltas depois também, né? Deu uma segurada ali pra não entrar de qualquer jeito. Ótimas oportunidades de gol pras duas equipes e as goleiras fazendo a diferença. Olha a Drica fez o cruzamento, a bola ficou no meio do caminho, já faz o lançamento, vem a Júlia, vai brigar por ela! A Lore tá vindo, o toque pra trás do Ema! GOOOOOOOL! Vou do Sérquio! Luana Honra, camisa número 8! Valeu todo o esforço da Júlia! Mesmo com a Lore em cima, ela conseguiu tocar pra trás e a Luana chegou batendo com muita força pro fundo da rede! O Cerque faz 2 a 1 pra cima do Taboão É, meus amigos, mas que jogo é esse? 2 pro Cerque, 1 pro Taboão Magnus Paulinho, japonês Valeu toda a briga da Júlia ali E a Luana, companheira jogada, acabou batendo sem marcação Virando o jogo, veio o Magnus Olha a Lore, faz a finta, o toque por dentro do Jaquim Bateu na trave, voltou pra Lore, na trave Foi a Lívia que bateu na primeira Olha o contra-ataque, o drible, o cruzamento Olha a voz que fala, não dá nem pra respirar Vem a equipe do Taboão Tentou a finta ali Pinta falta A Cláudia ficou caída lá E assim, a equipe, apesar da Lívia ter feito uma ótima leitura Duas bolas na trave, cavou a bola pra cima da Vanessa que foi no chão A equipe do Magnus perde mais um ataque em superioridade Já não é o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro Tá fazendo uma diferença no jogo, né Esses contra-ataques que a equipe do Magnus tá tendo em superioridade E não tá fazendo gol A Lívia fez uma boa leitura, né Mas cavou a bola, pegou na trave Na sequência, mais uma bola na trave E a equipe do Sérgio, que agora faltando 32 segundos Tem cinco faltas também É a Lóri que mandou na trave na segunda ali Olha a Dri Capão Ah, ela tentou um drible mais enjoado lá Um chute Colasso Gol Do Taboão Magnus E empata a partida Pão Camisa número 11 Tentou um drible mais enjoado Viu que não deu certo Chamou a resposta e falou Deixa comigo que eu vou bater pro fundo da rede E empata a partida o Taboão Magnus Mais um jogo eletrizante Dois para o Sérgio e dois pro Taboão Paulinho japonês Que pancada da Pão Tem a camisa número 13 A Maísa Bola pra Bruninha Cavadinha na bola Que bela bola aqui pela ala esquerda No fundo de quadra Evolução um pouquinho mais atrás pra Bruninha Pisa na bola Grande drible da Bruninha Falta Chegou a Lóri Calçando a Bruninha lá, hein Paulinho japonês É, a Bruninha Agora a equipe do Sérgio Que teve um tempinho, né De, ó De trabalhar a bola na sua quadra de ataque Com a equipe do Magnus Um pouquinho mais recuado, né Mais recuada E aí a Bruninha tentou ali um contra um Na ala, né A Lóri acabou errando o tempo da bola Primeira falta da equipe do Taboão, né Vamos lembrar que a equipe do Taboão Acabou estourando em faltas no primeiro tempo Que acabou ocasionando o gol da equipe do Sérgio Então tem que ter cuidado aí Pra não, lá no final do segundo tempo Não ter, né O que a gente viu ali no primeiro tempo A equipe do Magnus sofrer Um gol de falta direta Faltando 18 minutos Pra acabar A partida Por enquanto 2 pro Sérgio E 2 pro Taboão É o primeiro jogo da semifinal Da Copa do Brasil De futsal feminino Lá vai a Maísa Toque no fundo de quadra Gol Do Sérgio Júlia Honra Camisa Número 14 Recebeu da Maísa No fundo de quadra Bateu Forte Cruzado A goleira não conseguiu pegar Olha de novo A bola foi por baixo Das pernas A Desi O Sérgio Que faz o terceiro 3 Para o Sérgio 2 Pro Taboão Dessa vez A Desi Também foi mal Hein Paulinho Já porém Tentou fazer o lançamento Por outro lado Que belo lançamento Da Vanessa Que a Jana Não matou Como deveria Vem a Desi Olha a velocidade dela A partir A velocidade Saiu A Vanessa Bateu Gol Do Taboão Do Taboão Desi Ongo A camisa Número 3 Ela foi avançando Foi avançando Ninguém pegou Ela bateu ainda Tentou tirar a Bruninha E mandou contra o próprio patrimônio E empata o Taboão De novo 3 Para o Sérgio 3 Para o Taboão Paulinho Japorês Fefão Futsal Não tem tempo Para lamentações A gente falou da falha Da Desi No terceiro gol E agora ela faz um golaço Né